É isso. Ok. É tão legal a gente começar. É bem diferente, né? Esperar aqui. Deixa eu ver que horas são. O povo tá tudo dormindo. O povo tá todo dormindo. Não. Cadê o povo daqui? Esperar o povo aparecer por aqui. Acabei não vendo. Ainda tem gente. Fico mandando positivo. Cadê o coração? Quero ver quem é a primeira. A Suzana. Suzana Conceição. Josete. A Bete. Quem mais? O Vinícius. Bem-vindos. Bom dia. A nossa primeira live. A minha primeira live pelo Facebook. É interessante isso, né, gente? Porque é estreia. É, é estreia. E estreia, seja rádio, TV. Eu tô me sentindo uma estreante realmente. Vocês não têm ideia. O coração tá assim, disparando. Isso é real. É natural, né? Afinal, a gente se recicla o tempo inteiro, né? E aí eu fiz o fogão, o fogo pra vocês. Eu vou pegar um café. Você já fez o seu cafezinho aí? Café de bule, gente. Vocês sabem que eu sou louca pro café de bule. O meu café de bule. Ó, quentinho. Isso. Café de saco de pano. É. Eu me habituei com ele. É, nossa. Sabe aquela coisa assim que você diz, eu tenho tanto pra dizer? E na hora, não sei dizer mais nada? É. Hoje pela manhã, eu acordei muito cedo. E eu creio que todos nós, o que a gente faz, né? É quando a gente acorda bem cedinho, a gente... Eu, pelo menos, rezo, oro, agradeço a Deus por estar viva, por estar com saúde. Afinal de contas, nesses tempos, a gente precisa realmente renovar a fé ainda com mais vigor. Não é mesmo? Porque a fé sustenta a gente, com certeza. A fé sustenta a gente em pé. Sustenta a gente saudável, com vontade de acordar e de fazer outra vez. Melhor que ontem, enfim, né? E segunda-feira sempre é um dia que a gente diz começar algo diferente. Agora, o que eu tenho lido nas minhas redes sociais, pessoas que me acessam, elas dizem que estão muito tristes, que estão muito preocupadas, que não aguentam mais ouvir tudo o que ouvem todos os dias. Então, vamos fazer o seguinte? Quem sou eu para dar conselho? Não é isso. Mas é uma dica. Um parinho de café aí? Você já fez seu café? Ah, sabe o que você faz? Você compartilha aí com seus amigos, com seus familiares, que a gente vai estar numa série de lives, e aí você conta para todo mundo que a gente vai estar aqui sempre às oito horas da manhã por uma mensagenzinha rápida, um bom dia, rapidinho para você, tá? Mas voltando ao raciocínio, procure não se envolver, não ouvir, não deixar que essa notícia ruim te contamine, né? Porque é realmente. Eu já passei mal assistindo, ouvindo toda essa tragédia que está acontecendo. Não, não é para ficar alienado. Não é para, ah, não quero nem saber o que está acontecendo. Não, a gente precisa ter responsabilidade, sim. E hoje a gente sabe muito bem qual é o nosso grande problema, apesar que a gente tem muita gente irresponsável, né? É o uso de máscara e o distanciamento. Isso é fundamental. E aqui vai um recado para os jovens. Não saia por aí e fazer festa, balada e tudo mais, se contaminar e voltar para dentro de casa e contaminar a paz, contaminar a voz, esses que estão em grupo de risco. Eu digo isso porque isso aconteceu e está acontecendo. E aconteceu com pessoas minhas conhecidas, jovens que foram, ah, não, eu vou no aniversário de não sei quem e tal. Voltou contaminado, contaminou o pai, contaminou a mãe, contaminou a avó e a avó morreu. Simples assim, né? Então, que a gente tenha essa responsabilidade. Voltando novamente à questão da notícia ruim. Saia de perto dessa notícia ruim, pelo menos nos primeiros minutos do seu dia. Isso. Não se deixe contaminar por ela. Porque isso pode estragar o nosso dia? Pode. Dependendo do jeito que você acorda, você contamina o seu dia inteiro e contamina o dia das pessoas também. Claro que sim. Uma outra coisa que a gente não faz e que seria interessante a gente fazer é ajudar o corpo a acordar, né? Porque a gente, bom, quantas vezes você já saltou, você deu um salto da cama assim, na loucura, atrasadíssimo, né? Tudo bem que hoje está um pouco diferente, as pessoas estão mais em casa, muitas pessoas sem trabalhar, né? Então tá. Mas acordar esse corpo que precisa dessa energia para começar a ficar melhor. Por quê? Eu posso levantar nesse salto, muito bem-humorada. Não. Não vou, não. No pulo que eu der da cama, estou atrasada, enlouquecida, com raiva. O que você acha que o meu fígado vai fazer, coitado, né? Vai estar contaminado já logo cedo. E aí, como é que vai ser o bom dia? Mais ou menos igual aquele chefe que fala assim, bom dia, por quê? Então, por favor, faça isso. Acorde o corpo. Alonga a sua mão, assim. Ah, é aquele movimento assim, sabe, da cabeça? Parece uma bobagem isso aqui, gente, mas isso aqui é tão bom. Ajuda a acordar. Aí tem esse aqui que você encosta o queixo aqui e você olha para o céu. E aí tem as pernas, né? Acorde o corpo. Você vai dizer assim, ah, eu posso ficar na cama e fazer isso? Ah, se você estiver com muita preguiça no começo, faz isso. É. Fala na cama mesmo. Não é o ideal, claro que não. Mas faça isso. E procure fazer uma boa leitura. Eu creio que nós nunca lemos tanto como estamos lendo na atualidade. E eu estou falando de livros. Estou falando de coisas muito boas na internet. Não é? Tem, tem muita coisa boa. Muitas mensagens interessantes que a gente ouve, que a gente recebe pelo WhatsApp. E isso é muito legal. Porque aí a gente ouve, assimila e faz o quê? Transmite para o outro. Mas não seja você também importador. A gente está aí nessa de fake news, que é a maior praga que a gente poderia estar vivendo na humanidade. Gente, que coisa mais triste. Além desse vírus, além da corrupção que está aí, não é mesmo? Nós temos essa maldição dessa fake news. Ô, meu filho, faz favor. Aqui. Eu quero falar dessa musiquinha que eu estava tocando aqui. Então, não dissemine aquilo que não é legal. Porque aquilo vai contaminar o outro também. Não é mesmo? Ó, está aqui. Venha por aqui, por favor. É muito simples isso. É uma corrente. É uma corrente. E aí eu vou contaminando todas as pessoas. A minha dica para você é Contamine-se com coisas boas. Seja portador de coisas boas. Para o dia dessa pessoa ficar mais feliz. Porque a gente se pergunta A minha existência aqui nessa terra, nesse planeta, nesse plano É para quê? Eu vim para cá para fazer o quê? A gente não tem todas as respostas. Claro que não. Mas pelo menos uma eu posso ter. Essa está sobre o meu comando. Está na minha mão. Eu vim para cá para fazer o bem. Eu vim aqui para disseminar amor, solidariedade, empatia, justiça. Eu não vim aqui para discórdia, para maridiscência, para injustiça. Não é mesmo? Pensa nisso. Essa música. Eu gosto muito dessa música. Essa música chama Aleluia. Mas ela tem diferencial. Ela é muito conhecida, né? Sabe quem é ele? Ele é o Vitor Quinto. E são flautas andinas. Não é lindo? Olha isso. Que tal? Você começar o dia assim, hein? Gostou? Aleluia. Estamos vivos, né? Estamos com saúde. Estamos aqui. Juntos. Uau. Se vocês estão gostando, falem aí, tá? Espalhar amor sempre. Marci falou. Quem mais? Eu bem que eu queria que esses comentários demorassem um pouquinho, né? Eu sei que vim para cuidar de quem? É muito rápido aqui. E eu tenho que ser rápida também para ler. Vamos lá. Deixa eu ler algumas coisas aqui, ver se eu consigo ler. Essa flauta está linda. Começa o dia assim, vai. Coloca uma música que você goste. Eu tenho recebido pessoas. Quem que está do Uruguai aqui? Sara. Sara Martinez. Alô. Bendigo. Bendigo a ti, amiga. Um beijo, querida. Muito obrigada. Bem-vinda. Com esse friozinho, fogão a lenha. É verdade. A gente amanheceu aqui com bastante frio até, viu? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Ali. A gente está aprendendo, né? A lidar com essa tecnologia. A verdade é assim. Os mais jovens que já nasceram, né? Com essa... Dentro do computador. É diferente. Claro que é. Mas a gente está aprendendo. E eu sempre digo assim para os mais jovens. Ah, tenha um pouco de paciência, por favor. Aliás, você aí que está sem paciência, de repente, com uma pessoa de mais idade. Hum. Paciência, né, gente? Por que não? Não entendeu? Explica de novo. Isso é um jeito de você também ser simpático. Você ser amável com uma pessoa. Hum. Meu café está muito bom. E esse fogo aqui, daqui a pouco, sabe o que eu vou colocar aí? Eu vou colocar feijão. E hoje eu digo de cozinhar feijão. Feijão e arroz. Que daí eu faço pelo menos para dois dias. O meu filho, me dê a hora aqui, por favor, que eu não posso... Tá, mais uns minutinhos eu tenho para ficar com você. Bom, hoje foi o primeiro dia. Eu já falei que eu estou nervosa. Boa Escolha da Música, o que mais aqui, tudo bem? O Adriano Nascimento, a Mara Carpes, Silvana dos Reis, Fernanda Lopes, Daniela Duarte, Márcia, Camila Caram, Carmen Lúcia, Sionara... Aí me deu uma saudade dos programas de rádio, sabia? Que a gente ficava mandando beijo e tocava música, vocês pediam. O que é que você escreveu aqui, Rosemary? Estou precisando... Precisando o quê, minha amiga? Está precisando dar uma paradinha? É, a gente precisa. Porque é assim. Eu já me cobrei isso, eu já me policiei. Eu sou muito de... Ai, vou criticar o outro, porque o outro tem de mudar, porque o outro me tratou, não sei, rispidamente. Porque é o tom da voz, né? É o tom da voz. Isso, o tom da voz já fala tudo. Mas peraí. Mas a crítica que eu estou fazendo ao outro, e eu? Será que eu não preciso mudar? Voltando também à história de começar bem o dia. Tem gente que fala assim... Ah, a minha mulher estragou meu dia, o meu marido estragou meu dia. E aí, daqui a pouco, a vida vai voltar ao normal. Todo mundo saindo cedo de casa, para ir para o trabalho, para ir para a escola. Então, que a gente aprenda isso. Porque não é possível que nós estejamos passando por tudo que estamos e que a gente não saia daqui com alguns aprendizados, não é verdade? Está na hora, realmente, da gente sair daqui com algum aprendizado. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo. E tenho certeza que você aí do outro lado também está aprendendo. Porque a vida é um aprendizado diário, claro que é. Meio que na marra agora. Mas que seja. Mas vamos sair daqui mais forte. Né? Vamos sair daqui dizendo o seguinte... Eu venci, eu passei por esse momento da humanidade, a humanidade, registrando para a história, porque é um momento que quem está vivendo jamais vai esquecer e que a gente se fortaleça para outros que virão, com certeza. Dete, Dete Cardoso também, está dizendo aqui que amou a música. A Cirlei está conosco. Maria Hilda. A Paula Souza. Boa semana para nós, né? A Salete Andrade. Vanderli Azevedo também está aqui. Um beijo. A Beloni está aqui comigo também. Carlos Gomes está falando. Semear amor. Somos independentes. Um do outro. Assim o mundo será melhor. Bom dia. Boa semana. Isso mesmo. Maria Furtado. Viver somente para servir o mandamento de Jesus. Amém. Bom dia, Olga. Deus abençoe a todos nós. A Cirlei Pereira também está aqui com a gente. Fátima Malakias. Carlos Romero. Saúde, paz, prosperidade. A Luciana Cardoso dizendo o seguinte. Quando a gente acorda com pensamento positivo. Ai, que foi. Já embora. Ai, o comentário dela foi. Mas é isso. Acordar com pensamento positivo. Saúde, saudade de Cascavel. Nasci aí, cidade linda. Amo. É a Kátia. Kátia Janjar. Paula Quero também comigo. Bastante gente aqui. Eu fico muitíssimo agradecida pelo carinho de vocês, tá? Que teve uma pessoa que escreveu ontem assim. Dez horas, eu ainda estou dormindo. A outra. Acordo só depois das onze. Aí a outra falou assim. Mas oito horas, eu estarei com você. Ah, oito horas não é tão cedo, né? Gente. Agora, se eu dissesse assim. Vamos se encontrar numa live às seis da manhã. Ai, eu concordo. Que estaria mais cedo. Muito cedo, né? Mas não está tão cedo. Jussara, bom dia. A Cris Martins. O que mais? Ana Maria. Um beijo. Um beijo, 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 beijo. Compartilha aí. Gostou? Compartilha. Aí ontem, eu estava me organizando e pensando assim. Gente, eu tinha separado uma série de coisas para falar com vocês. O ruiu tudo, porque eu... Agora estou mais calma, né? Uma golinha de café. Claro que a gente fica emocionado. Aí, eu falei assim. Vou falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Nada. Mas o que eu quero, assim, para ir finalizando. Deixar de mensagem para você. Acorde. Faça as suas orações. Seja otimista. Compartilhe esse otimismo. E não esqueça de acordar o seu corpo. Ele precisa ser acordado com calma. Para que você tenha menos dores. Para que você, é... Isso, leve menos sustos. Porque a gente está ou muito deitado, ou muito sentado. Tem gente que não está se movimentando. Então, aquilo que você puder fazer de movimento é importante. Agora, eu quero mostrar uma coisinha para você. Que eu achei ontem, depois de tanto tempo. O doutor Furlan era uma pessoa que eu levava, às vezes, no programa. E ele, isso aqui, ele dizia assim. Essas aqui são as pílulas do doutor Jô. Olha só que interessante isso. Aqui são mensagens. É, são mensagens. E ele, na última vez que ele esteve no programa meu. Ele deixou. Deixou isso aqui tudo para mim. Olha quanta pílula tem aqui. E aí, eu coloquei nesse baú. Bonitinho o baú, né? O cacalo que me deu de presente esse baú. E eu peguei uma mensagem para hoje. Então, diz a lenda o seguinte. Que aquilo que você está precisando ouvir naquele dia. Está aqui nessa pílula que eu peguei. Peguei para nós, tá? Peguei para todos nós. Vamos ver o que diz. Olha que legal. Olha, eu vou mostrar aqui, depois eu leio. Olha. Está aqui, agora eu vou ler. Conserve os olhos fixos num ideal sublime. E lute sempre pelo que deseja. Pois só os fracos desistem. E só quem luta é digno da vida. Nossa, que bonito isso, hein? Conserve os olhos fixos num ideal sublime. E lute sempre pelo que deseja. Pois só os fracos desistem. E só quem luta é digno da vida. E você é forte, que eu sei. Este é um pensamento da sabedoria universal. E sempre que tiver autor aqui, eu vou compartilhar com você. Gostei desse pensamento. Era isso que a gente estava precisando ouvir? Se era, assimilei bem. Estamos fortes, não estamos? Estamos. Este pensamento aqui vai para um outro potinho agora. Eu não jogo fora de jeito nenhum, né? Aí amanhã eu tiro outro pensamento daqui. Tá bom? Meus amores, adorei estar aqui com vocês. Ficaria até meio-dia aqui. Mas se você tem coisa para fazer, eu também tenho. Sandra. Sandra Michele está aqui. Mari Cruz. Thelma Conte. Fátima Red. Que bom, que bom, que bom, que bom. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para uma galera. Eu, a partir de agora, desses últimos dias, eu tenho pessoas que começaram a trabalhar comigo nesse novo projeto via internet. Eu até agora estava, fazia eu e Marcos, nós fazíamos. Trabalhávamos nas nossas redes sociais, né? E agora nós temos a Lucimari, uma querida que eu conheço há muitos anos, que já trabalhou comigo na TV. É uma pessoa mega competente. Um beijo, Lu. Também temos o Jorge Olavo, que é uma pessoa que eu conheço também há muitos anos. Conheço a família. Já trabalhamos por diversas ocasiões juntos. Temos, mega competente todo mundo, muito competente. Temos a Ju, que é uma paraense que está se juntando à equipe. E o Rafa, essas duas pessoas ainda eu não conheço pessoalmente, mas com certeza conhecerei. Então, veja você, um trabalho a gente não faz sozinho. Não, não faz. A gente faz em equipe e quer fazer o melhor possível para vocês. Então, essas pessoas, a Lucimari, ao Jorge Olavo, ao Marcos, à Ju, à Juliana, ao Rafael, muitíssimo obrigada pela energia boa, pelo empenho, pela luz que todo mundo está jogando nesse novo projeto de Olga Bongeovani. Aqui na Casa da Olga a gente vai fazer coisas muito gostosas para todos vocês. E você participe, comente, compartilhe, avise a sua galera e venha sempre ficar comigo, porque a gente só estará sempre aqui se você estiver aí. Eu não estarei aqui sozinha de jeito nenhum. Eu quero você sempre comigo. E amanhã, quem é que vai fazer o café? Quem vai acordar cedo? O que será que a gente... Esse café não tem nada para comer. Mas não pode ter, né? Porque senão, se a gente come, não fala. Gente, super beijo. Amei! A nossa semana será extraordinária. Acredite! Porque, acima de tudo, eu preciso acreditar. E eu acredito que será. Amo você. Não esquece.